Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do segundo trimestre de 2020 da Engie, já saiu tem algum tempinho, mas eu achei o resultado super tranquilo. A empresa tem ciclo de investimento de longo prazo, são grandes operações que levam tempo para ficarem prontas, em grande parte, quando se faz uma usina, quando se faz um campo de geradoras eólicas ou um campo com geração fotovoltaica, que é uma coisa que demora um pouco mais de tempo para ficar pronta. Então, geralmente, o ciclo é bem longo de investimento, até a maturação do investimento. Então, a menos que tenham grandes novidades, para a gente é mais um acompanhamento de tese e a gente, de fato, não vê muita novidade nesse momento. Para ter uma noção, a empresa opera infraestrutura energética, eu chamo de infraestrutura energética porque a gente tem a LATAG, que é a transportadora de gás, tem a operação de trading, mais para ganho de inteligência de mercado, a parte de geração, de transmissão, então, bem ampla, como está aí na tela, como dá para ver. Como eu disse, sem muita novidade, a empresa se mostra super resiliente, até com um resultado bem positivo nesse trimestre. Mesmo com o Covid, a gente tem as medidas do Covid aí na tela, eu gosto de colocar para quem quiser pausar. Ela teve uma melhoria considerável, year on year, versus o mesmo período do ano passado. Então, é mais um acompanhamento, a análise deve ser consideravelmente sucinta. A gente vê uma continuidade de tese e aí, nessa continuidade de tese, a tese ali com quatro pontos, expansão, primeiro ponto, menos agressiva nesse momento por causa do Covid, que reduz ali com a necessidade de manter solvência e segurar um pouco o capital, talvez não explorar muito esse crescimento. Então, a gente tem aí mais a continuidade dos projetos anteriores, a compra daqueles 10% restantes da TAG, da transportadora de gás, que era da Petrobras, que a Petrobras acabou vendendo. Além disso, segundo ponto, a solidez, as margens continuam fortes e com crescimento year on year. Nesse período, inclusive, o lucro líquido cresceu agressivamente, mesmo quando a gente retira os não recorrentes do resultado, que a gente vai ver ali durante o Dilligence. A eficiência operacional, muito em continuidade, a gente vê uma alavancagem virtualmente mantida, tem um delta para baixo ali, uma redução mínima na alavancagem, que a gente vai ver quando eu for analisar isso. Mas a base de clientes diversificada se mantém. Eu gosto de botar esse dado aí na tela sempre, para a galera que quiser pausar e ter uma noção, especialmente para quem é novo na empresa, para quem não tem ainda muito conhecimento de como é que é a empresa, para ver ali como a base é diversificada e para a gente sempre poder acompanhar. Além disso, as vendas mescladas por canais de livre, comercializadora e distribuidora, que é sempre interessante não ficar com risco sistêmico num setor só. A energia não vendida, justamente se preparando para uma possível volatilidade na geração, também em níveis controlados, com um spread considerável para caso precise, caso seja necessário, poder realocar aquela energia, justamente usando esses níveis de energia não contratado. Então, novamente, é prática da empresa, super bem tocado essa parte do negócio. A gente vê como último ponto a diversificação e nesse ponto acho que tem algo a observar, que é algo que a gente via, que eu vejo como muito interessante, que é o que é a venda das operações de termoelétrica. Eu estou falando da Pampa Sur e da outra empresa que me foge o nome agora, a outra termoelétrica da Engie. E isso daí parece que vai levar um pouco mais de tempo, então a gente não deve ver a venda das duas termoelétricas nesse momento, o que não é preocupante, mas é algo ali que é bom a gente acompanhar, porque eventualmente eu gostaria que aquilo ali fosse tocado para frente, não quero ter termoelétrica de carvão na operação, certo? Do Diligence, bem rápido, só para ter uma noção do que está acontecendo com as contas, o receito operacional líquida cresce 18,9% year on year, e aí você me fala, pô, esse não é o número que eu estou vendo aqui na tela, sim, porque eu estou tirando ali 100 milhões de não recorrente, e mesmo assim estou sendo conservador, porque pode ter um não recorrente mitigando de acordo com as contas, quando eu faço o processo contrário da margem EBITDA, voltando para ver qual é a receita operacional líquida que eles usaram, eles estão ali com o número de 2 bi, 606,3, e quando a gente tira 100 milhões seco ali da operação, a gente vê que fica consideravelmente menos do que isso, então vamos considerar isso aí só por conservadorismo, então um crescimento de 18,9% year on year, o que é positivo, e o EBITDA cresce 21,6% year on year, também diferente do que está aí na tela, justamente porque retirando os não recorrentes, eu quero saber o quanto a operação de fato gerou, e não o quanto um benefício tributário, ou uma multa, ou indenização por algum problema operacional tenha gerado de ganho, a margem vai para 49,1%, versus 48,3% no mesmo período do ano passado, então uma leve melhora, o que é super positivo, especialmente no momento que a gente está vivendo, e o lucro líquido com crescimento, retirando os não recorrentes, 53,9%, um crescimento muito agressivo, o resultado vem com melhoria forte, especialmente se a gente considerar o momento de Covid, super positivo para a operação, no-brainer, nenhuma dificuldade de avaliar isso, a alavancagem virtualmente mantida, como foi falado antes, 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, 2,1 vezes era o dívida líquida sobre EBITDA do período passado, primeiro trimestre de 2020, então a empresa tem uma capacidade considerável de levantar capital, e tem um caixa ali que cobre com tranquilidade, um bom período ali do cronograma, então o cronograma propriamente não é algo que deixa a gente desconfortável nem nada, o custo de ganhamento da dívida está baixo e vem reduzindo paulatinamente, com redução de Selic e medidas para geração de liquidez do mercado financeiro, especialmente Banco Central Brasileiro, através do Copom, então a gente vê que tem uma redução ali para 5,8% versus 6,1% do custo médio da dívida no primeiro trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2020. Fluxo de caixa operacional continua forte, a gente vê que tem uma redução considerável, essa redução é em grande parte ali pelo aumento, como a gente pode ver aí na tela, da necessidade de capital de giro comprometido com os projetos de transmissão, e aí eu estou falando o Gralha Azul e o Novo Estado, então não é propriamente preocupante, a parte da operação ali que de fato está ampliando de forma mais agressiva com a compra da Novo Estado na parte de transmissão e com a expansão e implementação da Gralha Azul, então nada propriamente preocupante. E para a informação eu gosto sempre de botar aí o CAPEX na tela para quem quer dar uma olhadinha ali mais a fundo de como é que a gente está de expectativa de investimento, de capital expenditure, de investimentos, e também comentar os dividendos que a gente teve aí nesse primeiro semestre, um pagamento aí de dividendo que ficou ex no dia 10 do 8, de 0,83 centavos por ação, um pagamento interessante ali, ainda não foi definida a data do pagamento, mas já ficou ex, então quem tinha as ações no dia 10 do 8 já tem isso aí como direito a receber no futuro. Minha posição está aqui do lado, estou bem tranquilo com a operação, vejo como um investimento sem dificuldade de justificar o porquê fazer, a empresa roda bem, tem ido bem nesse meio período, tem conseguido gerar um resultado consistente mesmo com as questões do Covid, super diversificada, com bastante possibilidade de diversificação das operações para o futuro, possivelmente a gente consiga ali vender as operações termoelétricas, deve abrir um espaço considerável para ir mais forte ainda em novos empreendimentos. Então vejo como super positivo e vale lembrar também que a empresa continua consideravelmente descontada quando a gente olha a precificação versus a máxima que ela atingiu ali nesse último ano e não vejo muito bem o porquê que isso daí faria sentido, uma vez que a operação está melhorando paulatinamente e consistentemente, certo? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim, é só entrar lá e falar comigo, sempre responde direct message sem nenhum problema e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise. Tchau.